Sei que ando em ares distantes Sei que sou meio imigrante Mas eu sei que lá no fundo algo diz Pra ir que surgem mil jeitos Surgem roteiros pra então seguir Já não sei se sou tão errante Já me sinto mais cheio que antes Ouço enfim o que lá no fundo diz Que o caminho é mesmo incerto E a aventura faz-me reto E eu tenho que trilhar Ta-ta-ta-ra-pa-pa Ta-ta-ta-ra-ra-pa